Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos aqui a nossa série de conversas, entrevistas do Laboratório de Ecologia e Evolução de Plantas aqui da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, no Brasil. E hoje eu estou aqui recebendo o professor doutor Marcos Chantiarusso da Universidade Federal de Goiás. Então, Marcos, é um prazer enorme estar te recebendo aqui e eu gostaria que você se apresentasse melhor. E aproveita e conta um pouco para nós como você escolheu essa área de pesquisa, essa carreira, o que te inspirou a trabalhar nessa área e onde você atua atualmente. Tá, legal. Miguel, obrigado. Eu agradeço o convite. É um prazer estar falando com vocês, com o pessoal da Federal de Viçosa. Então, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás desde 2009. Eu sou biólogo, me formei na Federal Federal de São Carlos. E desde que eu entrei, assim, na biologia, eu me interessei por trabalhar mais ou menos com o que eu comecei trabalhando, que foi com ecologia vegetal. E acho que o meu interesse pela biologia, assim, só contextualizar vocês, é um interesse desde de criança mesmo. Acho que a maior parte de nós, biólogos ou ecólogos, a gente tem essa... Acho que o primeiro momento é quando a gente está na infância ou na adolescência. E mesmo se eu sou paulistano, então, eu venho de uma cidade enorme, a maior cidade da América Latina, onde a biodiversidade talvez não seja o ponto mais lembrado de São Paulo. Mas eu sempre tive muita curiosidade com sistemas naturais, adorava assistir programas da TV Cultura, que certamente me influenciaram muito, né? Os programas de história natural bem antigos até, da década de 70, mas que a TV Cultura passava na época, né? Então, eu lembro bastante da TV Cultura como algo que me despertou o interesse pela ciência. E aí, na escola, eu lidava muito bem com biologia, gostava, quando eu tinha a oportunidade de sair de São Paulo, né? Ia até uma fazenda, alguma coisa assim, ter mais contato com a natureza, vamos chamar assim. Isso sempre me despertou a curiosidade, tentar entender o que estava acontecendo ali, né? É curiosidade mesmo. E acabei fazendo biologia, fiquei na UFSCar ajudando, quando eu comecei na parte de ecologia vegetal, eu consegui um estágio na Departamento de Botânica e foi baseado também, acho que na curiosidade, porque eu lembro de estar no segundo, acho que estava no segundo ano da graduação, assistindo uma palestra de um rapaz lá, um estudante de mestrado do programa lá de ecologia da UFSCar, e ele estava trabalhando, levantando, mostrando plantas num cerradão, e ele precisava de ajuda, basicamente, né? Aí fui eu lá, falei, me disponho, comecei assim, né? Enfiei nesse jeito assim. Então, fiquei trabalhando na Departamento de Botânica até eu sair da UFSCar, que foi o meu doutorado. Eu fiz, eu fiquei lá na graduação, trabalhei com produção de serapilheira na época, então era uma coisa mais ecossistêmica, talvez, mas não sabia nada de nada, para ser bem honesto, a gente pode até depois falar melhor disso, né? E depois eu fui trabalhar com o professor Marco Batalha, que foi meu doutorado mestrado e doutorado, que aí já era uma coisa mais de ecologia mesmo, de estrutura de comunidades, de plantas, lá no Parque das Navazemas, onde, na verdade, eu trabalho até hoje, né? Coincidentemente, eu passei num concurso aqui em Goiás, então, as coisas foram me levando para o Cerrado, a ecologia do Cerrado, trabalhei muito com características funcionais no doutorado. Aí, enfim, tive uma oportunidade de fazer um sanduíche na Inglaterra, com o pessoal que tinha, meio que acabaram de criar uma medida de diversidade funcional, isso me interessou bastante, né? Sempre me interessou, porque, como no meu mestrado, eu trabalhei com a ecologia de comunidades, vamos chamar assim, tradicional, né? Inscrito de diversidade, queria entender, na verdade, os efeitos de perturbações naturais do Cerrado, né? Seca e alagamento, como isso mudava esses parâmetros das comunidades, né? Se aumentava, diminuía a riqueza, abundância, mas sempre ficava aquela coisa, que eu me lembro, assim, eu gerava uma lista de espécies, mas, né? Quem são essas espécies? O que elas têm? Por que algumas estão em um ambiente e não estão em outra? Acabou que eu acabei em trabalhar com ecologia funcional que tenta responder um pouco isso, tentar entender como as características dos organismos explicam onde eles ocorrem, explicam o papel deles nos ecossistemas ou nas comunidades, como eles respondem a perturbações ambientais. E aí foi meu doutorado, que eu fiz em Emas também, com como as plantas respondem a diferentes regimes de fogo. E, bem, aí acho que começa o momento onde eu começo a ficar meio híbrido, porque aí eu estava acabando o doutorado e surgiu uma oportunidade de um pós-doutorado aqui no UFG com o professor José Alexandre, de Miss Filho. E aí eu pensei uma coisa mais em macroescala, fazer uma coisa mais macroecológica, só que para plantas no Brasil, especialmente naquela época, isso aí era 2008, 12 anos atrás, não tinham muitos traits, não tinha base de dados, de atributos, nem mesmo internacional, era bem incipiente, estava começando. Então, como faltavam dados, eu comecei a fazer, eu pensei num projeto que nem era com plantas, era com aves e mamíferas. Mas, enfim, acabou que eu acabei passando no concurso antes de conseguir fazer o pós-doc, e vim parar aqui e aí comecei a trabalhar, investigando essas questões de diversidade funcional, trouxe um pouco de evolução com diversidade filogenética. E aí, no meu laboratório, eu tenho alunos que trabalham ainda com plantas, então é um pouco do sinal filogenético, sei lá, do meu doutorado, mas da minha formação, que foi com plantas, mas eu oriento bastante em outras áreas. Então, acabei ficando meio, talvez mais ecólogo, propriamente dito. Mas ainda gosto muito das plantas, acho que é um sistema muito interessante. E é isso, estou aqui desde 2009. Massa, bacana. Então, como você falou, a sua linha de pesquisa é basicamente ecologia funcional, ecologia de comunidades, mas então tanto de plantas quanto de animais atualmente? Isso, acabei fazendo bastante, e faço bastante coisa com outros grupos, mamíferos, aves, peixes, porque é até uma história meio engraçada que eu estou falando isso e estou lembrando. No último congresso nacional de botânica que eu fui, que foi, não vou me lembrar agora qual foi a edição, mas foi lá em Vitória. E aí eu dei uma palestra com o Leandro Duarte, professor da Federal de Rio Grande do Sul, e com o Marcos Carlucci, que hoje é um professor lá na Federal do Paraná. E eles têm uma origem, todos nós temos uma origem botânica ou de ecologia vegetal, melhor dizendo. E aí, numa dada altura, eu contei essa história lá no final da palestra, e eu falei, no final não importa o organismo, não importa as suas perguntas, não importam as suas perguntas. Então, assim, eu tinha perguntas que, às vezes, com as plantas, não ia ser possível que eu respondesse. Mas ficou meio engraçado, porque eu estava no congresso de botânica meio... Não foi minha intenção, mas talvez parecia que eu falei, olha, cara, as plantas são só mais um grupo de organismos. De repente, você vai fazer a sua pergunta com peixe, com mamífero, o que seja. Mas não era essa a minha intenção, mas foi um pouco a minha história. Então, chegam à luz e querem trabalhar com outros organismos. E aí, eu tenho feito isso. Claro que, nesses momentos, geralmente, a gente colabora, às vezes, com alguém que é mais especialista no grupo. Então, eu tenho trabalhos que têm ornitólogos, que são coautores, porque, na hora de trazer um pouco mais do conhecimento de história de vida, com plantas, como eu me formei com plantas, eu acho que eu me sinto mais seguro. Mas, às vezes, com peixe, é importante a gente ter uma ideia da história de vida. Então, nessas horas, as colaborações, eu acho que elas se complementam. Então, basicamente, é o que eu tenho feito. Mas eu gosto muito de plantas e trabalho com plantas ainda. Eu acho que é um sistema muito interessante. Tem questões que são super interessantes. Dá para a gente responder. É meio híbrido, assim. Ah, sim. Bacana. É, eu gosto de citar a questão de colaborações. A gente tem conversado muito a respeito disso, da importância. Beleza. Eu queria saber de você, Marcos. Você atua em algum programa de pós-graduação atualmente? Ah, sim. Não comentei, né? Sim, eu fui. Eu sou professor do programa de ecologia e evolução, aqui da UFG. Eu fui coordenador desse programa por quatro anos, de 2004 a 2000. Não, 2004. Não estava aqui. De 2012 a 2016. E, sim, então, atuo só nesse programa de pós-graduação. Doutorado e mestrado. Ah, bacana. Então, assim, dentro do que você falou, das suas linhas de pesquisa, e do seu histórico mesmo, como biólogo, como professor, o que você acha que é mais importante, assim, que mais se destaca como contribuições da sua atuação, das suas linhas de pesquisa para a sociedade, assim, por bem-estar humano? Olha, essa é uma pergunta muito boa e, geralmente, os cientistas, às vezes, têm dificuldade de responder, porque a gente, frequentemente, a gente acaba fazendo ciência básica, né? Que é o meu caso, assim, boa parte do que eu faço é ciência básica. E, então, muitas vezes, muito do que eu fiz, não tenho, naquele momento, você pode falar, teve tal implicação ou consequência direta para a sociedade, né? Porque, e isso acho que é um pensamento comum, porque a gente tem um pensamento, às vezes, muito imediatista ou muito prático, do tipo, qual problema eu resolvi prático nesse momento? Então, o que a gente faz no laboratório são responder questões que são mais teóricas ou que são mais conceituais e básicas. Mas que, sem essas informações, né? Ficaria muito difícil que algum tomador de decisão ou que alguém que fosse trabalhar com conservação, de repente, tomasse uma boa decisão, porque ele vai ter que se basear no que a ciência produz. Então, nesse sentido, eu acho que qualquer pessoa que está fazendo ciência, não importa se ela é aplicada naquele exato momento ou se ela é básica, ele está contribuindo para a sociedade, né? Talvez não seja no momento exato ali, mas toda a informação que a gente gera pode ser utilizada, né? Para questões mais aplicadas de conservação e tudo mais. Claro que, quando a gente começa a coordenar projetos, por exemplo, eu sou atualmente coordenador do PELD, né? O nosso departamento, o departamento de ecologia, tem um PELD no Parque Nação das Emas desde 2010, tá? Então, já são aí uma década, né? Então, nessa coordenação de um projeto grande, assim, a gente tem uma área de educação ambiental. Então, assim, claro que não fui eu que fui lá fazer essa atividade, mas a gente acaba ficando num papel de coordenar, de juntar a comunidade, no caso ali de Chapadão das Emas, Chapadão do Céu, desculpa, que fica perto do Parque das Emas, ou Mineiros, aqui no sudoeste de Goiás. Então, o nosso projeto também teve essa característica. Eu acho que essa foi uma coisa bem aplicada que eu possa dizer, assim, né? A gente fez vários materiais de divulgação científica para a questão do fogo, para a questão do nível da importância da biodiversidade, do Parque Nação das Emas. Administramos cursos de formação para os professores das redes municipais dessas cidades, para os guias que levam os turistas, né? Então, esse conhecimento, seja transmitido por um professor ou por um cientista como eu, seja pelos seus alunos, ou seja, pela equipe que está trabalhando, né? A gente acaba dando um retorno para a sociedade. E, finalmente, eu escrevi, não tanto, talvez, quanto eu gostaria, mas alguns artigos de divulgação científica na ciência hoje, ou alguma matéria de jornal que a gente acaba sendo entrevistado, né? Então, vai tendo algum retorno, eu acho, né? Certamente a gente deveria fazer mais, eu até admito isso, né? A gente deveria tentar fazer mais. Inclusive, eu acho que a internet é uma oportunidade, né? Poderia se engajar mais, talvez, né? Transmitir para a sociedade com um pouco mais de facilidade na linguagem, né? Ou aquilo que a gente está fazendo na universidade, né? Sim, sim, é. Eu concordo, assim. A internet, hoje em dia, traz uma multiplicidade muito grande de possibilidades, né? Mas, assim, já é muito bom, assim, ouvir, por exemplo, essa perspectiva de como que, pelo menos localmente, já é um impacto tão grande. E a questão, como você falou, a própria geração de conhecimento já é um serviço muito importante. Sim, só eu me lembrei agora que, talvez não falei claramente, mas uma função muito importante que está nessa linha da tua pergunta é o fato de que nós somos professores também, né? Então, além de pesquisadores e cientistas, nós formamos biólogos. No caso aqui, eu sou professor mais de Ecologia e Análise Ambiental, da graduação. Também oriento no mestrado em Ecologia e Evolução, doutorado. Então, a formação de pessoas, por cientistas, é isso que eu quero frisar, é importante, né? Porque, imagina que você, como aluno, como estudante, você está aprendendo com quem está gerando conhecimento. E, na verdade, a formação da universidade no Brasil é parte dessa premissa, né? O professor não é só um transmissor de conhecimento, ele produz conhecimento. Então, está sempre atualizado, ele entende daquela área porque ele estuda aquela área. E que, talvez, com o passar do tempo, na situação que a gente vive hoje, né? Enfim, muito complexa, isso vai se perdendo, né? As pessoas valorizam cada vez menos o fato de que elas têm a oportunidade de ter aula com cientistas que estão trabalhando e que, frequentemente, são bons cientistas, assim, nos seus ramos, né? Então, você tem a oportunidade, nas universidades públicas do Brasil, de conversar, certamente, com cientistas que produzem boa parte do conhecimento científico feito no Brasil, né? Então, isso é um retorno bem direto para a sociedade. Mesmo que esses alunos, depois, vão seguir outros caminhos, não tem problema. Então, acho que é uma contribuição também que a gente dá e que, às vezes, a gente, talvez não dê tanto valor, mas acho que é bem importante. Com certeza. Uma coisa que eu esqueci de perguntar e pedir para você esclarecer melhor, o que é um PELD? Ah, tá. É L&D. Isso, um PELD é Projeto Ecológico de Longa Duração. Então, é uma linha de fomento do CNPq para esses tipos de projetos que se baseiam em projetos de longa duração que já existem há muito tempo nos Estados Unidos, na Europa, né? O diferencial é que a ideia é que a gente consiga gerar dados, como o próprio nome diz, longa duração, né? Uma série temporal de dados, para que a gente possa responder questões que, às vezes, é muito difícil que a gente consiga responder mais no âmbito de um doutorado, ou no mestrado, que tem um período muito curto de duração, né? Um doutorado, quatro anos. Então, o PELD é a ideia que a gente vai acumulando informações para tentar responder questões mais amplas. Isso que é o legal desse tipo de projeto. Muito bacana. Obrigado. No seu entender, o que é mais prioritário para as questões de pesquisa e financiamento dos estudos de biodiversidade, principalmente em relação à conservação e ao bem-estar humano e os serviços prestados à sociedade? Tá. O que eu acho, no momento, que é muito prioritário, claro, a primeira resposta que todo mundo deve imaginar é recurso, né? Dinheiro, assim. Eu acho que é claro que não é possível fazer nada se você não tem recurso, né? No caso, financeiros ou recursos institucionais. Você tem um ambiente de trabalho que tenha aquelas condições que você possa realizar qualquer tipo de trabalho na área ambiental ou em qualquer área, na verdade, né? Mas, no nosso caso aqui, é na área ambiental. Então, isso passa desde o financiamento para pesquisa, editais que os cientistas possam pedir recursos, mas também passa muito por infraestrutura. Por exemplo, dos parques nacionais. Então, eu posso falar do Parque Sobre as Emas, que eu conheço desde 2002. É muito triste, assim, você ver que é um parque enorme que tem um funcionário, basicamente. Infelizmente, faleceu um analista ambiental duas semanas atrás, no incêndio. Então, provavelmente, agora tem dois analistas ambientais. O diretor... Desculpa, tem um analista ambiental, o diretor, e o outro, infelizmente, faleceu, foi o Wellington. Então, isso também faz parte da pesquisa, né? É uma coisa muito interessante, que às vezes as pessoas não param para pensar, que quando a gente pede um projeto, tem sempre a contrapartida. A contrapartida, o que é? A universidade vai dar a infraestrutura para que eu realize aquele projeto. Então, ela vai dar espaço, ela vai dar um laboratório. E se eu vou para um parque nacional, é a mesma coisa. Se o parque nacional não tem uma infraestrutura, como é que eu fico no parque nacional? Vou ter que buscar ficar longe? Vou ter uma complexidade que a gente acaba gastando dinheiro. Então, essas coisas são importantes, só que nada disso funciona se não tem uma política pública voltada para proteger, entender, aumentar o nosso conhecimento da nossa biodiversidade e tentar resolver problemas, aí no caso até práticos. Então, a política pública é muito importante, ela vai estar ligada com o financiamento. Então, acho que no momento, o que mais falta até, além de dinheiro, é a política pública. basicamente, a gente está vendo uma destruição da ciência no país, que eu acho que ela vem de cima para baixo, não preciso nem explicar muito o que acontece nesse atual governo, mas também começa a vir de baixo para cima. Quer dizer, há uma desvalorização muito grande da parte da população em relação ao conhecimento científico. Então, você tem, por incrível que pareça, uma tendência das pessoas acharem que na universidade não se faz muita coisa, que a universidade é muito cara, que deveria se cobrar mensalidade, ou que, então, ter um parque nacional é um desperdício, por que a gente não está plantando soja, gerando emprego, essa loucura de colocar fogo no Pantanal, como a gente está vendo agora, ou na Amazônia. Então, é um fruto já, acho que a gente já está começando a colher um fruto ruim, nesse caso, da ignorância da nossa sociedade, que talvez até em parte seja um pouco a culpa nossa, e, às vezes, não fazer essa comunicação de divulgação científica, que ter começado muito agora, mas talvez atrasado, de que as pessoas não dão valor. Então, se a sociedade não valoriza o meio ambiente, se a sociedade não valoriza a biodiversidade, é muito complicado, porque fica uma coisa desconexa. Tem os cientistas tentando responder questões, tentando alertar a sociedade do aumento da temperatura, do aquecimento global, do problema que é você queimar a Amazônia, que não vai chover em São Paulo. Aí, quem escuta isso dá risada, acha que você é louco, imagina que a chuva da Amazônia chega em São Paulo, e você... Aí, quem seria alguém para tentar colocar uma mediação? É a política pública, tem que falar, não, olha, isso aqui é... O IPE está mostrando, está vendo? Desmatamento nunca foi tão grande, vamos fazer alguma coisa. Aí, não, aí você toma a última pá de cal, quando fala, não, isso aqui é tudo mentira, são tudo ambientalistas desesperados, enfim, todos esses... Chega até a ser meio fake news, talvez, mas... Então, acho que isso é um problema, um problema bem grande, política pública e essa questão social. Então, enfim, vou começar a chorar aqui, vou ficar deprimido, mas é um pouco desesperador, eu acho. É, eu concordo perfeitamente que é difícil de analisar o cenário sem uma pequena carga de pessimismo, mas, assim, eu queria ver de você, assim, dentro da sua atuação mesmo, assim, você gostaria de adicionar mais algum, alguma importância dos estudos e da preservação, da conservação, do entendimento da natureza? Assim, por exemplo, o meu próprio doutorado, ele traz resultados que mostram os impactos lá no Praga e Saldazema de você ter aceros, né, que são formas de você controlar as queimadas, faixas enormes de terra, que são vegetação, que são queimadas todos os anos, e a gente mostra os impactos que isso causa, né, perda de biodiversidade, porque você imagina, são quilômetros, são 60 e poucos quilômetros de aceros queimados todos os anos, quilômetros linear, mas se eu fosse falar em hectares, cada um tem 100 metros, eu não sei dar o número agora, mas é uma área bem razoável, então, é um resultado que está ali, né, eu gerei esse resultado, agora, se o IBAMA, ou se o ICMBio, no caso, vai utilizar esse resultado, ou se ele é eficiente, que eu acho que aí tem um outro problema, né, do governo, dos órgãos do governo pegarem essa informação e colocarem ela a serviço, né, da sociedade, do próprio ICMBio, aí já é uma outra coisa, mas eu tenho resultados que mostram isso, tenho resultados do laboratório, que a gente está fazendo agora, desenvolvendo modelos para tentar fazer uma restauração ecológica que maximize a diversidade funcional, então, estão produzindo lá um framework, um método de análise que, dando tudo certo, eu acredito que vai dar, é um capítulo do doutor ano meu, André, André Coutinho, vai gerar para um tomador de decisão que quer fazer uma restauração ecológica, basicamente, um pacote do R ali que ele consegue selecionar as espécies que consegue para tentar atingir alvos de conservação, né, isso vai ser um trabalho bem mais aplicado, então, eu acho que isso são exemplos do que a gente pode fazer na academia, mas, assim, eu, como linha de pesquisa, nunca tive nada realmente tão aplicado a ponto de eu ir lá e tomar uma decisão, por exemplo, fazer uma restauração, fazer algo que estava na ponta ali da conservação, um pouco mais, vamos dizer assim, no bastidor, gerando informações, né. Sim, sim. É, é, não, mas é, com certeza, muito valioso, porque estava vendo outra conversa, também falando que estamos, assim, entrando na década do restauro, né, foi declarada a restauração. Isso. Então, assim, cada vez mais vai ser dedicado esforço para a restauração. É claro que no Brasil a gente está ainda tentando não devastar mais, porém, assim, mesmo tentando pensar numa perspectiva melhor da questão da restauração, com certeza esses trabalhos são valiosíssimos, né. Sim, sim. Na verdade, na questão da restauração, o Brasil, por mais que a gente se tenha falado, o Brasil talvez esteja atrás em algumas coisas, mas, no fundo, o fato da gente ter tantas áreas ainda, tantos remanescentes naturais ainda, é ótimo para a questão da restauração, porque a restauração mais barata e provavelmente mais interessante é aquela que você consegue aproveitar o banco de espécies ali nativas, né, conseguem se dispersar para essas áreas que você está restaurando, né. Muito pior um cenário de um país que já destruiu todas as suas áreas nativas e aí a restauração tem que ser feita ali mesmo, no plantio, no manejo, né. Então, é assim, a gente tem oportunidades de restauração que eu acho que são incríveis, porque a gente ainda tem muito remanescente florestal, muito. É claro que a gente está perdendo em uma velocidade muito grande, mas, tentando ser otimista, isso é um ponto que diferencia o Brasil muito. dos países que têm maior área natural em termos relativos da sua área ali e relacionado com a própria posição econômica do país, uma das décimas maiores economias do mundo, é incrível que a gente ainda tem. Então, isso é um ponto positivo, né, e ainda tem remanescentes, felizmente. É, exatamente. Agora é aproveitar isso, né, é uma oportunidade, né, com certeza. só, assim, uma questão de curiosidade, você falou muito do cerrado, né, seu principal ambiente, bioma, né, tem algum ecossistema que você gostaria de relatar, que seja um ecossistema negligenciado, um ecossistema que recebe pouca atenção e que talvez precise receber maiores ações de proteção, de conservação ou mesmo de pesquisa básica. Claro. Olha, eu acho que isso aí são evidências, tem um trabalho, não vou me lembrar agora a referência de cabeça, o açaí já faz um tempinho, mas eu acho que continua sendo válido. Os ambientes campestres são os ambientes mais, ou menos preservados, vamos chamar assim, tanto em pesquisa como em interesse de política, né, de conservação. Inclusive, o Código Florestal, as leis ambientais no Brasil focam muito em floresta, em vegetação de floresta. Se você pegar no próprio Cerrado, você tem uma gama enorme de vegetações campestres que ficam meio para escanteio ali, né. Então, o Pampa, no caso do Brasil, com certeza é um ambiente muito ameaçado e que precisaria de mais investimento. A Caatinga também, que é um ambiente muito alterado, a Caatinga que a gente vê hoje já nem é muito a Caatinga original, tanto que já foi devastada. Então, e os ambientes abertos do Cerrado, com certeza, também. O Cerrado é um dos biomas que mais perde área, porque está bem na fronteira agrícola, e agora a fronteira agrícola está avançando na Amazônia. Na verdade, tem várias razões para a gente se preocupar com quase todos os biomas brasileiros. Se alguém estiver na Mata Atlântica, vai falar, poxa, mas na Mata Atlântica sobra, sei lá, 10%, 8%, sobrou só coisas em áreas de muito declínio, ninguém consegue destruir, porque ninguém vai fazer nada ali mesmo, mas... Então, tem várias situações, mas eu acho que o Cerrado e as áreas campestres do sul do Brasil, dos Pampas, são devido a não ter destaque em termos de ameaça. E são ambientes riquíssimos de velocidade. Os Pampas, o componente herbáceo, que inclusive até entra um pouco, eu acho, de um problema de conhecimento científico mesmo. A gente brinca até, mas no Cerrado é muito mais fácil você encontrar pessoas que identifiquem árvores. E são muitas árvores no Cerrado, umas 10 mil espécies. Só que você tem, sei lá, quatro vezes mais, cinco vezes mais espécies herbáceas, e aí o negócio é muito difícil. eu lembro do meu mestrado que eu não consegui chegar a identificar todas as espécies porque não está com flor, não está com fruto, nem o taxonomista, sabe? Eu lembro de levar minhas gramíneas para o Cisio Filgueiras no urbário de IBGE e ele não podia dizer, enfim, porque é difícil mesmo, a gente tem muito pouco conhecimento, tem muitas espécies sendo descritas, mas a biodiversidade é muito grande e esses ambientes estão muito ameaçados, muito ameaçados mesmo. É bacana ouvir isso, Marcos, porque a gente tem feito trabalhos em torno de vegetações não florestais também e é corriqueiro, assim, as pessoas dizerem, tem que dar mais atenção porque campos rupestres aqui, estúdio, floramentos ou outros ambientes não florestais que passam essa batida, né? Passam totalmente batida, né? As ações, às vezes, de conservação e pesquisa. É que tem, acho que tem uma falsa ideia, mais do público leigo, tal, quando você olha um campo, você deve ter só três, meia dúzia de espécies, não é uma área com diversidade, pelo contrário, você tem endemismos, os próprios campos rupestres são centros de rirismo fantásticos, coisas únicas que estão ali há muito tempo, o clima era mais seco, mais frio, tal. Ficou negligenciado, o pessoal pensa muito em floresta e olha lá, então... Talvez pela questão cultural, de ver, a gente vê as áreas mais abertas como áreas naturalmente degradadas, como se não... Isso, isso, com certeza tem isso também. Beleza, Marcos, para a gente terminar aqui a nossa conversa, você teria mais algum comentário, alguma recomendação, alguma mensagem mesmo que você queira passar para o pessoal aí, principalmente estudantes e pesquisadores mais novos? Olha, bom, como diz esse conselho do Cibon, a gente vendia, a gente vendia, mas nem acho que é uma questão de conselho, uma coisa que eu penso muito, que é uma coisa que eu escutei quando eu estava na graduação ainda, que eu vejo cada dia que passa mais como uma coisa importante, verdadeira, eu estava numa palestra, devia ser ano 2000, isso aí, 20 anos atrás, do professor Tundizi, e ele estava dizendo assim, luminólogo, e eu lembro que, eu nem lembro, na verdade, exatamente aquela palestra, mas eu lembro que ele falou uma coisa que me marcou muito, ele falou assim, a gente nunca vai conseguir conservar a nossa biodiversidade ou colocar em prática esse conhecimento que a gente fica gerando na área das ciências biológicas, da ecologia, botânica, zoologia, se nós não nos envolvermos na sociedade, especialmente na área tomadora de decisão, política, se a gente tivesse sempre esse receio dos empresários, é uma coisa muito comum na nossa área, se você fala eu vou trabalhar numa empresa, traidor, se vendeu, e eu vejo isso acontecendo desde então, e eu fiquei com isso na cabeça, porque é verdade, você não pode esperar que políticos que são, por exemplo, engenheiros, médicos, pastores religiosos, agora, que eles vão ter esse conhecimento, essa consciência e vão ser iluminados e um dia eles vão falar não, realmente, vamos escutar os biólogos, vamos escutar o pessoal que está preocupado com essas questões de mudanças climáticas, não faz parte do dia deles, e uma parte da culpa é nossa, porque a gente não participa, quer dizer, a gente pode participar sim, na rede social, se manifestando, mandando mensagens, ou às vezes, usando esse argumento que eu estava falando, ah, eu faço ciência básica, então é isso aí, meus papers estão aí e eu estou fazendo a minha parte, mas talvez isso não seja, eu acho que isso não é suficiente, então para quem está entrando ou começando nessa vida, eu acho que eventualmente tem muita oportunidade, a gente pode usar a nossa criatividade para fazer outras atividades, não necessariamente sejam só acadêmicas, mas que sejam empreendimentos também, então, por exemplo, eu tenho alunos da ecologia, da graduação da ecologia que acabaram abrindo empresas de monitoramento ambiental, de avaliação de impactos ambientais, tem estudantes nossos que estão trabalhando em empresas de mineração na parte ambiental e conversando com esses alunos para perceber que eles estão tendo um impacto nessas empresas, então, acho que essa é uma parte que fica meio esquecida, então, assim, se eu falar para vocês, ah, estuda, é legal você ter curiosidade, fazer sua ciência, eu acho que isso aí, quem já está no mestrado, no doutorado, já provavelmente já está fazendo, é o nosso, então, eu queria falar uma coisa que a gente escuta pouco, eu acho que faz muita falta para a nossa sociedade que os nossos mestranos ou doutorandos eventualmente enxerguem que é possível empreender na área ambiental, seja na parte da educação, seja na parte de trabalhar numa empresa na parte ambiental, seja se engajando politicamente, enfim, uma ONG, um instituto, virando servidor público, enfim, tem muitas formas de fazer isso, mas eu acho que dialogando com o outro lado, isso que é o mais importante, então, a gente tem que ter diálogo, assim, não adianta a gente dizer, ah, não pode queimar o Pantanal, que absurdo, criminoso, é tudo isso, claro, mas onde que está a gente ali trazendo esse conhecimento, falando, olha, meu amigo, se você destruir as áreas naturais, você vai ter um prejuízo, se você acabar com os polinizadores, você acha que quem vai polinizar suas plantas? Vai ficar com um pincelzinho fazendo isso? Entendeu? então, você tentar fazer esse convencimento que as pessoas certamente vão começar a perceber que dá para a gente aliar, eu acho, o desenvolvimento, talvez não esse desenvolvimento que a gente tem nesse nível, mas um desenvolvimento com conservação de biodiversidade, tem muita oportunidade assim, falta, eu acho, que a gente tem um pouco menos de preconceito com essa questão do mercado privado, com essa questão, sabe, de sair da universidade, eu acho que às vezes a gente fica muito preso na universidade e acaba sendo uma bolha, e a sociedade não pode, não pode ser feita de bolhas, infelizmente a gente está passando por isso em vários aspectos, mas é meio que isso, eu acho, então assim, a gente tem que manter nossa curiosidade, que eu acho que a curiosidade motiva tudo o que a gente faz, não existe cientista que não é motivado pela curiosidade, seria muito estranho, não é pelo dinheiro que a gente é motivado, claro, porque não é o principal, mas ao mesmo tempo não é errado se eu quiser ganhar algum dinheiro, é como eu brinco com meus alunos, o mais importante não é você ganhar o dinheiro, não é que você está ganhando dinheiro, é o que você faz com o seu dinheiro, então se eu ganho dinheiro, o importante é como é que eu vou gastar esse dinheiro, então eu acho que para quem está nessa área que vai ter muitos desafios, e está tendo muitos desafios agora, eu acho que é isso, é fácil o que você gosta, obviamente, tenha curiosidade, mas tente sair um pouco da casinha, tente desconfiar que todo mundo é inimigo, porque a polarização não vai levar a gente a lugar nenhum, a gente tem que participar, a gente tem que colocar as caras, a gente tem que dar a nossa opinião, tentar trazer a ciência da melhor forma possível para a população, tentar traduzir isso, então tem muitos estudantes fazendo canais de divulgação científica que são fantásticos, no YouTube, por exemplo, blogs, tudo isso faz parte, eu acho, faz parte. Muito bom ouvir isso, porque são coisas que a gente está sentindo, a necessidade, mas às vezes não consegue entender muito bem onde erramos, mas onde está precisando mais atenção, com certeza, com certeza, abre mais o espectro de atuação, e onde você estiver atuando, a questão é você mostrar a sua perspectiva, o seu conhecimento, não assim, às vezes a gente fala de conhecimento científico como se fossem artigos, basicamente, mas às vezes é mostrar o método científico, o que é a questão de análise, isso aplica tanto no trabalho, quanto a leitura de notícias. Sim, o método científico te dá uma ferramenta meio libertária, você acaba criando um senso crítico onde você pode avaliar as informações que chegam para você, inclusive avaliar se está faltando informação importante. O método científico, eu falo isso para os meus alunos o tempo todo, eu falo, não quero nem saber se você vai sair daqui e cola, de repente daqui a um ano você descobre que você não gosta disso, quer fazer outra coisa, ótimo, mas não coloque aquela postura, eu acho que na pós-graduação isso já não deve existir, mas na graduação às vezes existe, ah, isso aqui é, o professor está falando esse assunto aqui, desenho experimental, método científico, isso aqui é para passar nessa disciplina, não serve para mais nada, às vezes o aluno se coloca nessa situação, uma situação muito da nossa sociedade hoje, ah, isso aqui tem a ver com essa disciplina, não, isso tem a ver, como você falou, isso aí vai implicar a sua vida toda, vai ter implicações na sua vida toda, e vai te fazer um cidadão melhor, não importa o que você vai fazer, então, sem dúvida, sem dúvida a gente tem que meter as caras, participar, aceitar desafios, eu acho também uma outra coisa que me vem à cabeça, que às vezes a gente não participa, você falou aí onde é que a gente está errando, eu acho que é um erro assim, os cientistas às vezes não querem colocar o seu nome, a sua cara para bater, entre aspas, é mais confortável ficar no meu laboratório, fazendo o meu paper, que você criticar pelos meus pares, quando eu submetei os papers, mas fica só entre nós, só entre os cientistas, quando você vem a público, bom, e você fala, olha, aquela área não pode ser desmatada, ou então, pior ainda, aquela área, você desmata ali, planta outra coisa ali, você está colocando, assim, uma responsabilidade, do que você está falando, eu acho que as pessoas às vezes têm medo de se colocar nessa situação, então, isso é um problema, porque alguém vai se colocar nessa situação, então, recentemente, por exemplo, a gente recebeu no departamento, um convite para participar de um projeto de revitalização de um rio aqui em Goiás, no estado de Goiás, e aí, isso aqui veio tudo na última hora, não foi muito explicado, eu acho que no final acabou que ninguém participou, estou usando esse exemplo para dizer, bom, não tem ninguém da ecologia ali, mas certamente tem gente da agronomia, tem gente da engenharia florestal, e eu não tenho nada contra eles, não é isso que eu quero dizer, se eu não estou lá, se nós não estamos lá, depois a gente não pode ficar falando, ah, olha lá, fizeram uma cagada, fizeram um negócio que não devia ser assim, bom, mas tinha um biólogo lá, nós estávamos lá participando, não é, esse caso é mais um caso, eu acho que foi mal, foi muito rápido, mas às vezes acontece assim, as coisas vêm de um jeito muito rápido, mas é isso, teve um outro caso que eu posso mencionar também, que me marcou bastante, real, que no começo do ano passado, quando eu estava tendo aquela mobilização pela divulgação científica, mostrar o que as universidades fazem, a gente estava sendo muito atacado pelo Ministério da Educação, pelo ministro, na verdade, o ex-ministro, aí um pessoal se mobilizou na ecologia para fazer exposições itinerantes, um museu aberto nas praças aqui de Goiânia para levar o que a gente produz, conhecimento com a população, coisa simples até, nada muito complicado, mas para atrair a população. E aí surgiu uma conversa numa reunião que eles tiveram com a gente ali, com os professores, o que a gente podia sugerir, e aí uma professora falou, e aqui em Goiânia, só para contextualizar, tem uma empresa, tem alguém que faz, eu não sei quem é, nem importa, na verdade, mas que faz uma série de exposições em shoppings aqui, então, vira e mexe, quando não tinha a pandemia, tinha lá uma exposição dos dinossauros, exposição da fauna, brasileira, que é legal, muito legal, só que vira e mexe, a gente andava, olhava e a gente via alguns erros, a gente via umas coisas estranhas, poxa, esse bicho não é bem assim, esse bicho não faz isso, e aí surgiu essa conversa, e aí eu falei, poxa, está vendo, tem um mercado para isso, tem shopping que está pagando uma empresa para levar esse conhecimento, então, não é aquela coisa, ah, também ninguém quer saber do que a gente faz, não, parece que tem um mercado, porque vocês não se organizam, vocês alunos, vocês estão interessados nisso, e vocês não se organizam e vão fazer essa proposta, falam, olha, aqui nós somos um grupo de estudantes da Universidade Federal de Goiás, e a gente quer fazer tal atividade, tal, e vai ter tal custo, e a gente montou aqui uma pequena empresa júnior, uma empresa mesmo, sei lá, ah, a gente não quer ganhar dinheiro, não, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente está falando, tal, e aí entra só para finalizar essa coisa que me incomoda, desde essa palestra do Tundiz, porque assim, primeiro, como assim a gente não quer ganhar dinheiro, assim, a gente vive em uma sociedade capitalista, se você não tiver dinheiro, como é que você paga as suas contas, então, como profissional, a gente tem que se valorizar, é isso que o Tundiz falava, que o biólogo não se valoriza, então, pensa só, você vai chegar para um empresário e falar, olha, eu quero fazer um projeto na tua empresa, na tua escola, quer ser, aí ele vai sentar e reunir com você, aí você vai dar o projeto e ele vai falar, tá bom, quanto custa, o empresário pensa no custo e no benefício, não, não, não custa nada, percebe assim, para um empresário, eu acho que para qualquer pessoa, eu não sei se é coisa minha, mas eu acho que é só biólogo que pensa assim, qualquer outra profissão vai falar, como assim é de graça? Ninguém trabalha de graça, entendeu? Tem que ter um custo, e aí eu acho que se a gente quebra essa barreira, é o momento da gente levar o nosso conhecimento para mais pessoas e mostrar que, poxa, olha que coisa legal que esses caras fazem, sabe? Então, assim, a gente tem que quebrar essa barreira, tem que tirar os preconceitos da nossa frente e tentar participar mais. Não, Marcos, foi um prazer enorme, foi muito bom ouvir de você, suas experiências, suas perspectivas e tal. Que bom. Beleza? Muito obrigado, Marcos, professor Marcos, da Universidade Federal de Goiás. É um prazer enorme. Prazer foi meu, Miguel. Estou à disposição aqui na UFG para o que vocês precisarem. Beleza? Beleza, até mais. Obrigado, tchau, tchau. 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 Tchau.